Dino tá conosco com o Eduardo Barão, né Barão, que sem a presença dos grandes líderes mundiais, de algumas das grandes superpotências, a presença do Lula, até por ser uma novidade, o Lula de volta ao poder depois de 13 anos, seja uma atração nessa Assembleia Geral, né? Fala Megali, bom dia mais ou menos pra você, pra ela, pra todo mundo no Brasil. Além do Lula, a atração principal, digamos, aqui em Nova Iorque é o presidente da Ucrânia, Blondomir Zelensky, que voltou aqui aos Estados Unidos, vai passar aqui por Nova Iorque, depois voltará a capital americana, Washington. O Zelensky é o mais badalado por aqui, como você falou, na ausência de líderes importantes da China, do Reino Unido, da França e também da Rússia. São países que fazem parte do Conselho de Segurança e não estarão presentes aqui na cerimônia, que começou a poucos instantes. Quem tá falando agora é o secretário-geral da ONU, o António Guterres, né? A cerimônia começando exatamente neste momento, por aqui, e logo na sequência vai ser a vez do presidente Lula participar também da Assembleia Geral. Antes da fala de Lula, Lula se reuniu justamente com o Guterres, né? Foi o encontro que os dois tiveram, mais um dos muitos encontros que o presidente brasileiro terá aqui na sua passagem em Nova Iorque. Amanhã, como você falou, Lula vai se reunir com o Joe Biden e, na sequência, vai se reunir justamente com o Blondomir Zelensky, o presidente ucraniano. Legal, hein? Vamos ouvir, então, um pouquinho da abertura da Assembleia Geral da ONU, na voz do presidente, do secretário-geral da ONU, António Guterres, com tradução do Band News TV. E tudo desapareceu do mapa. E agora, corpos surgem no mar Mediterrâneo, o mesmo mar em que bilionários passeiam em seus iates. Aquela região é um exemplo de injustiça e desigualdades, e a incapacidade de enfrentarmos esses desafios. Suas excelências, esse mundo perde o controle. Os desafios geopolíticos só se avolumam. E não conseguimos reagir para enfrentar essas ameaças existenciais, da crise climática, da tecnologia disruptiva, em meio a uma transição caótica. Guerra Fria, as relações internacionais, viemos o mundo sob o prisma de duas superpotências. Depois, um período curto de unipolaridade. Agora, passamos para um mundo multipolar. E algo positivo, de certa forma, trazendo oportunidades de justiça, equilíbrio nas relações internacionais. Mas só a multipolaridade não vai garantir a paz. No início do século XX, a Europa tinha várias potências, era um mundo multipolar. E o resultado foi a Primeira Guerra Mundial. Um trechinho, né?